Então agora a gente vai falar um pouquinho de balance, né? Tem muita gente que ouve falar essa palavra e ainda não sabe nem o que que é exatamente. Vamos definir primeiro o que é balance e no que que ela pode ajudar ou, enfim, piorar aí pra cada atleta. O balance, tá? Tu tá segurando a raquete na mão, tu pega essa raquete e tu sente que, vai, ela tá pesando a cabeça. Então o balance dela tá na cabeça. Balance. Ah, tô sentindo que ela tá, não consigo identificar, parece que ela tá equilibrada. Então o balance tá no centro da raquete. Ou quando tu pega a raquete, bah, tô sentindo, o baia gira aqui do sul, pessoal. Bah, tô sentindo que a raquete, ela tá pesando o cabo. Ou seja, o balance e o equilíbrio da raquete tá no cabo. As raquetes com balance na cabeça, elas tendem a acelerar mais. As raquetes com balance no meio, elas são mais ágeis, são mais rápidas. E no cabo, elas aumentam mais o conforto, né? Tanto é, indico bastante balance no cabo pro iniciante até o centro da raquete. E aí